Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou a Iva e eu sou o Joselito e hoje nós estamos aqui trabalhando de novo na casinha do caputino. Olha, o Joselito já colocou a parte lá em cima, né amor, preparando para fazer o telhado, né? Já separou uma janelinha ali dentro, olha lá, onde vai colocar uma telinha agora para o verão, né? Primavera e verão e depois a gente fecha com o plywood por fora no inverno, né? Aí pelo menos fica protegido. Do outro lado ele já colocou uma janelinha. É, o caputino ganhou uma janela especial. Milton, né? Milton Pereira deu uma janelinha, janelinha pequenininha, olha aqui para o lado de cá, né? Legal, né? A sombra está atrapalhando. Janelinha aqui, o Joselito já fechou esse pedacinho e agora estamos preparando para começar o telhado, né amor? Sim. Então, daqui um pouquinho eu mostro mais. O caputino está só lá dentro, só esperando. O caputino fica pronto. O Joselito falou que o caputino está só esperando a casinha dele ficar pronta. Está quietinho, tranquilo. O pessoal estava perguntando no outro vídeo Por que que o caputino tem que ficar sozinho? Gente, são vários motivos, várias razões que ele tem que ficar sozinho Primeiro, porque ele não ia deixar as cabras sossegadas e depois o estresse é muito grande nele quando as cabras estão no cio. E outra coisa muito importante é que a gente tem que decidir quando vai nascer mais ou menos porque, imagine, se nascer no inverno bem pesado vai ficar muito frio e, sei lá, pode ter temperaturas abaixo, muito abaixo de zero e aí fica difícil cuidar dos bichinhos. Então, a gente tem que escolher umas datas mais ou menos para que eles nasçam. No outono, na primavera. Então, por isso ele fica separado. Para se programar, né? para receber eles na data certa. Mas ele vai ficar junto com o outro, né? Ele vai ter um companheiro de... Já tem o filhinho dele que vai ficar aqui junto com ele e mais um que nós vamos trazer depois, né amor? Total. Mas é isso, pessoal. Essa é uma das razões. E outra é o odor. Se ele ficar muito junto com as cabras, na hora de tirar o leite o odor passa para o leite. Então, por isso ele fica um pouquinho mais afastado dela. Mas ele vai ter uma casinha especial para ele aqui também. Vai ficar bem bonitinha. Então, vamos lá ajudar o Joselito e depois eu mostro mais para vocês. Bom dia, pessoal. Olha só, o dia amanheceu lindo aqui hoje, né amor? É lindo mesmo. Muito sol, bem ensolarado mesmo. E a gente vai continuar o trabalho aqui na casinha do Caputino. Mas antes a gente tem que dar uma olhada como é que estão o Caputino, a Luna e o Zic, né? E a gente vai passar ali no Capril para ver o que eles estão arrumando, né? Mas é isso aí. A gente vai mostrar aqui para vocês um pouco do que está acontecendo. Lá na casa do Caputino a gente quase colocou o roof todo, né? o teto, né amor? Colocamos o plywood. A Joselito colocou uma janela e fez o frame da outra janela. Está andando. Hoje nós vamos colocar o teto. Olha lá. Lá embaixo. O pontinho lá. Mas aí a gente vai ver aqui o que está acontecendo aqui. Abra a porteira aí, amor. Bom dia. Agora ficou. Correi aqui. Boa qualidade para a Luna. Toma, Luna. Pôs embaixo mesmo, na bandejinha de baixo? Pôs embaixo e pôs um pouco aqui lá de cima também. Como ela é autônoma. Olha, o bicho está mamando aí. Ai, você está mamando. A gente já tirou o leite, né amor? Nós tiramos um pouco para... Aliviar. Aliviar, porque ela só tem um, né? Então, a gente tem que tirar... Deixa eu ver se eu filmar aqui. Ele está. Olha só. Que bênção de Deus. Está mamando direitinho. Ela tem bastante leite. Isso aqui é bom. E ele está? Está aqui, mama. Ele tem uma preferida, né? Do lado direito lá. É. Ele gosta da teta de lá. Ai, que bom, né? Já tem água. Olha, ele está querendo comer ali também já. Está morrondiscando ali o rei, né? Gente, mas ele está muito pequenininho para isso, não? Não, mas já vai acostumando. Olha. Olha só. E a Luna também aproveita. Ela gosta que ela come com vontade. É, Luna. Olha lá. Vamos pôr um pouquinho ali. Vamos ver como é que está o Caputino. O Caputino não tem nem aqui. O Caputino está dormindo ainda. Está dormindo ainda. Está dormindo ainda? It's morning. Você gosta disso, não é? Quem não gosta? Olha o Fafa. Esse cheirinho é tão bom. Gostoso. Gostoso o cheiro do rei. Rei novinho, né? Uhum. Isso. Good boy. Good boy. Good boy. Pois é. O Caputino e Luna estão com a vida grande. Agora nós vamos lá preparar. Ele termina a casa desse rapaz aqui. Né, Caputino? Ah, deixa eu primeiro mostrar o tanto de leite que nós tiramos. Espera um pouquinho. Olha, esse aqui foi a quantidade que nós tiramos ontem. Agora vamos ver o tanto que nós tiramos hoje. Ainda não estamos consumindo leite, gente. Né? Porque a primeira semana... Aqui nos Estados Unidos eles falam até a segunda semana. Não é suposto que você consumir o leite. Porque era suposto que você é só para os filhotes, né? Mas ela só tem um que a gente tem que tirar para aliviar. Ó, ele saiu um pouco mais do que ontem. Uhum. Então aí tá a quantidade de leite que a Luna dá. Ó, ontem foi mais ou menos 750 ml, né? Uhum. Hoje deu 800 e um pouquinho. Quatro... Não, 900. 900 ml de leite. Hoje. Vai produzir bastante leite, né? É, e olha lá. E ele tá, mamãe. Tem leite lá, viu gente? Tem muito. Tem muito. Bom, eu ficaria aqui olhando o dia todo isso aqui. Essa cabritagem aqui. Mas a gente tem que ir preparar lá fora. Para que... A casa do Caputino. É, e também depois a cerca. Para que ele possa ir lá para fora e brincar lá fora. Mas tá bom que esses primeiros dias é melhor que ele fique aqui dentro com ela, né? Tá muito novinho, né? É, mas aí a gente vai preparar a cerca, né, Luna? Para você passear lá fora. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Então olha, o Joseli tá lá em cima. Aqui nós terminamos. Olha aqui, mostrar para vocês o que nós fizemos aqui na janelinha. Agora de dia dá para ver melhor, né, amor? É. Janelinha aqui. Essa é uma janelinha que eles usam aqui para o porão, né? É. Aí nós ganhamos. O Milton deu e a gente colocou ela aí. E aqui também vai ser outra. Que nós só vamos colocar uma telinha. Aquela que cerca os galinheiros. Para ter bastante ventilação aqui dentro. E depois a gente tampa, no frio e no inverno mesmo, a gente tampa com uma peça de plywood. Você quer mostrar como é que tá aí em cima, amor? O pessoal já tá acostumado com... Eu vou só cortar aqui para acertar. E a próxima etapa a gente vai colocar o papel, né? Aqui o papel preto e o xingo. Que é a coisa que vocês já viram a gente fazendo. Então não precisa mostrar tudo. Mas, gente, mexer com pallet não é fácil não, né, amor? Não fica certinho, não fica no esquadro. Tem que ficar tentando ajustar. Mas tá indo. Vai ficar bonitinha a casa do caputino. Então, pessoal, nós colocamos o papel lá em cima. Só que a gente decidiu fazer um... Algo diferente aqui. A gente vai descer essa madeira aqui. E vamos colocar o madeirite. Ou aquele painel aqui também. Porque aí, se a chuva vier assim, evita mais de cair em cima. Direto na porta. Vai ser um lugarzinho aqui, ó. Para eles... Hang out aqui. Se não quiser estar lá dentro, eles vão ficar aqui. Aqui desse lado aqui, ó. Beleza. Nem precisa entrar para casa para passar a chuva. Então, eu acho que vai dar certo isso aqui. O caputino... Então, o caputino merece. Está bem. Vou mostrar de lateral como é que está ficando. Olha a distância. Tantinho bom, né, amor? É, e dá para passar uma chuva aqui tranquilo. Para você dá, né, amor? Não, é para o caputino também. Vai estar ali, vai. É. Vamos lá. Vamos terminar de fazer isso aqui. Aí a gente mostra para vocês como é que ficou. Vamos lá. Então, meus amigos. Terminamos o telhado do caputino. Já pode chover aqui dentro. Não tem água. Graças a Deus. E agora a gente vai colocar uns painéis aqui. Desse lado. E desse aqui também. O que tiver, né, que a gente tiver. Nós vamos colocar essa fibra de vidro para isolar. Chama insulation, né, aqui. E esse aqui foi o Adilson. Meu amigo Adilson Silva que me deu também. Então aqui tem caputino. Está bem econômico, né. Então a gente vai colocar isso aqui até essa altura. Não vamos colocar tudo porque a gente acha que não tem necessidade. Mas a gente vai colocar aqui dentro. E por lá, por fora, a gente põe um plástico, alguma coisa. Porque como não vai dar para terminar, a gente põe a insulation aqui e põe um plástico por lá. Porque se chover, não vai pegar a umidade. Então vamos lá, a gente vai abrir isso aqui. Como isso aqui é uma fibra de vidro, vamos usar a nossa máscara. Gente, luva ajuda muito, mas você fica meio debilitado de fazer as coisas. Pronto. Agora já temos... Estamos protegidos. Só tem uma coisa. Hum. O óculos não pode ficar porque embaça com a máscara. Hum. Então vamos sem óculos. Ok. A gente vai conseguir... Tem que medir aí ou não? Precisa de ajuda? Não, a gente consegue pôr ela toda aqui, ó. Agora que nós já temos o nosso tamanho, mais ou menos, nós vamos... Vamos colocar tudo dentro. Hmm. Vamos deixar o papel para fora, porque como aqui vai ter o madeirite, o playute, então não tem problema. Então nós vamos fazer o mesmo, a parte de cima, para essa parte, isso é grande viu, tem 42 pés, a caixinha está falando, 42 polegadas, é 42 polegadas que fala, não, 42 pés, um pé são 12 polegadas, agora eu acertei né amor? E aí 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 A gente vai ver como que vai ficar quando tiver o tempo frio E E para falar para vocês, as peças que nós vamos colocar aqui nas laterais, no fundo não, porque a gente já tinha uma peça de playute né, mas as outras das laterais gente, nós também encontramos no lixo. nós vamos usar umas peças que nós recolhemos lá em New Jersey tem um videozinho, um clipzinho vou deixar aqui para vocês verem olha o que nós estamos fazendo pessoal estamos em New Jersey olha o que nós achamos aqui paletes paraíso paraíso estamos atrás de uma lojinha aqui mas olha aqui, olha lá todo fechadinho não dá para fazer uma canteira, amor? não acho que nós vamos lá levar esses daí e depois voltar para buscar os outros dois de baixo todo fechado está ótimo esse assim agora acho que não cabe mais não será que cabe esse aí ainda em cima? esse está menor e é fechado também, né? é perfeito? é perfeito é perfeito já tem mais dois aí ó né é vamos ver se a gente sabe amanhã a gente consegue passar aqui tiver até aí ainda amanhã nós pegamos né meu amor tem que a gente tem muita coisa para levar tem que pegar porque a gente deixa guardado lá no quintal que vai levando aos poucos 0800 né vamos ver se começa aí tem o corte né passou? passou bem justinho mas passou é porque ela é uma peça de oito pés hein? tamanho certo né deu certo amor? deu certo agora a gente vai pregar e tal pessoal o dia tá indo embora mas nós fizemos bastante aqui terminamos o teto como vocês viram e aqui ó fizemos essa puxadinha aqui ó essa puxadinha ficou legal né? ficou ótimo colocamos a porta né no esquadro colocamos aqui para receber a porta já tá prontinho já tá nas medidas e aqui dentro olha só já tá quentinho colocamos a insuleixa aqui resolvemos colocar aqui também na parte de baixo aqui e aqui e nessa essas aqui estão e colocamos esse resto de plywood aqui foi plywood que a gente trouxe lá de New Jazz aquele que a gente pegou lá de atrás da lojinha e falta um pouco aqui né faltou aqui e aqui acabar isso aqui mas é isso aí a luz do dia já já tá indo embora e a gente tá cansado também então olha só olha muito obrigado por você nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead obrigado por você que acabou de chegar aí e já se inscreveu se você não se inscreveu ainda se inscreva dê o seu joinha o seu like aí pra gente procura a gente no instagram no facebook na Batisteia Homestead no facebook você vai encontrar o amigos da Batisteia Homestead onde você pode postar suas fotos de animais de horta né? e a gente vai ter o maior prazer de ver essas fotos por aí mas é isso a gente queria compartilhar com vocês mais uma etapa aqui na casa do Caputino ele tá impaciente doido querendo vir pra fora a gente tem que terminar isso aqui primeiro pra depois fazer a cerquinha pra que eles possam andar por aí à vontade mas por enquanto ele vai ter que ter paciência e ficar ali mas é isso gente muito obrigado mais uma vez eu sou Joselito eu sou Ivan e esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead tchau 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 tchau